Nosso ano começou, e o que é que você fez até agora? Como é que você virou esse ano? Como é que você começou o seu ano? Então, esteja conosco aqui no Trabalho Jovem Mude a sua maneira de ver as coisas Mude a sua maneira de fazer as coisas É possível ser jovem, cristão Ser muito feliz e abençoado em nome de Jesus Então não perca, faltam 10 dias Para o nosso próximo culto jovem Jovem Diamantes, você é uma joia E precisa ser lapidado Jovem Diamantes Vem, vem na minha que você não erra Estou travada ainda? Ai, não consigo então Jovem Diamantes, você é uma joia E precisa ser lapidado Então não perca o nosso próximo culto É isso? Ai, pastor, surto, surto, mulher Não, não é isso Usa isso, por favor Para mim, mais difícil é gravar o vídeo Que fazer o culto